Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo aí, que é 20 de março do ano. Estou saindo aqui na 382. O visualíta 595S10. Parabéns que eu fiquei em pouco ali, 3 e 49. 3 e 49 o ar lá, 3 e 50 no ar lá. Subiu bastante. Subiu bastante aí nos últimos tempos aí o ar lá. Antigamente a gente pagava uns 50 no ar lá, 3 e 50 praticamente. Tem uma montanha branca aí, mas eu não consigo tirar essa pancaria agora mais não. Seu dia 20, gente, ontem, né? Não terão semana passada. O canal também strike aí, né? Ficou uma semana sem poder postar, né? Com prova de um vídeo que eu postei muito pra trás lá, que tinha uma criança inteligente. Aí eles alegam que isso aí é... não pode. O filme das diretrizes lá da comunidade do YouTube. O vídeo é antigraça, não tinha nem noção do que esse vídeo lá. O que curtinho é essa aí, bloqueou o canal pra uma semana. Nossa, ela vai ter um posto louco. Olha, ela tá bem... Quase por onde caiu pra direita aí. Bem pertinho da passagem, ela vai ter um posto aí na chão. A gente tem o mesmo dono, dos mesmos donos ali do 65, então... 65 e do posto treco que tá ali. Tem um outro posto aqui entre o... Entre o castelo e 65. Bem pertinho aqui do treco de corredondão, olha. Olha lá, né? Olha lá, né? Vem ali. Olha lá, né? Olha lá, né? Os buracos te cobram e na rede, né? Olha aí, né? Évamos com os中bos mais de os buracos. O segundo lá, ó. É só um estresse depois de conferir. A Bíblia A salida A Sola Seleza Bom, me ia achar minha pesada Não, estou dependendo do lado de que eu venho Aqui é aquele trecho que fizeram o trabalho de limpeza de polícia, onde caiu o barrado e tal. Fizendo essa segura de contenção de vento, de aviões. E ficou show de bola, porque vai entrando toda a chuva do tempo me misturando aí. E a água entrou de boa. Ficou bacana mesmo. R$5,95 esse 10 ali então, que é bandeira da Scheller. E R$3,49 o Arland, que é o papel do caminhão. Os caminhões mais novos que são envolvidos a vir de estilo do Arland também. Isso tudo é para ir para a poluição ambiental. O caminhão desse aqui, você vai andar na pique lá da Nicar. O caminhão lá desse dele, do Santos, lá da Corozinhos. Dá prazer para o Santos e o Magalhães, que está sempre acompanhado aí, né? Aqui o diesel está R$5,49 e R$5,59 o S10. R$5,15 a gasolina é R$3,59 o etanol. Posto Castelo, no sentido BH. R$5,58. E esse pivô de azul não paro. Esse é o preço mais barato aí, mas o combustível é sem bandeira no caso. Tem muito caminhão de minério que roda nesse trecho aqui, que é bem pertinho da Vale, né? Da terra da Vale aí também. E a Vale se expande aí por vários municípios aqui da região. Portanto, tem vários caminhões de minério. Tem vários caminhões caçando, até passando. É um custo bem pesado mesmo. Minha vista aí não está aguentando, está quebrando. Como diz o nosso amigo Carlão, do canal Carlos Jones, esses pontos que estão quebrando aí é trabalho mal feito, porque se tivesse sido bem feitinho, duraria muito mais tempo do que só esse tempinho está durando aí. Isso aqui é pista de concreto e vai durar muitos e muitos anos. Nos lugares onde fui bem feitinho, igual eu só fiz esse trecho que essa corrente, né? Não tem nenhum detalhe na pista nem nada praticamente. Um dos lugares que tivemos problemas aí. Então é uma buracada só. Realmente de massa aí de 2023. muito mato aí na venda do canteiro central aí, na bonita central. Qual? É esperto, nossa. Esperto. Vira e mexe, tem uns buracos aqui na pista. Vira e mexe. Tem uns marcos também, né? Tô tampando a visão. Tô tampando a visão. Tô na mira da pista. O quilômetro do 408 aqui. Nosso bombeiro. Nosso bombeiro, né? Bombeiro de militares. Aqui, logo pra frente, tem um retorno. Seria a Polícia Rodoviária Federal. Teria um posto, né? A Polícia Rodoviária Federal. Mas ainda não construíram ele não, então... Acho que eles desistiram da ideia. 490 aqui. Esse posto aí, à direita, é um posto novo. O posto ainda faz parte da rede Pejafru. Antigo posto Varanda. Foi comprado aí pela rede Pejafru. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Esses pãozinhos a pena Tá muito Motorzinha verde, né, viu, hein Parece que não tá muito bom, não Para isso, mas Motorzinha verde, avançada, são muito bons 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 Motorzinha verde, avançada, é muito bom Motorzinha verde, avançada, é o outro